Vamos amar como nunca Nesta nossa noite Vamos viver nosso mundo De felicidade Me aperte com toda a ternura Que tens agora Pois virá o dia e eu irei embora Então ficará somente a saudade Me abrace, me beije, me sufoca com todo o calor E não importe que o nosso amor Termine a unidade esta madrugada Aproveitemos todo o nosso tempo Pra realidade Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite roubada Aproveitemos todo o nosso tempo Pra realidade Talvez não teremos oportunidade E vivermos juntos outra noite roubada Aproveitemos todo o nosso tempo Aproveitemos todo o nosso tempo Me abrace, me abrace, me abrace, me sufoca com todo o calor E não importe que o nosso amor E não importe que o nosso amor Termine ao final Termine a unidade esta madrugada Aproveitemos todo o nosso tempo Pra realidade Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite roubada Estrela Está completando o ano Que você me abandonou Já faz mais de nove meses Que nossa cama gelou O canto da nossa cama Continua ainda vazio Tem um plebisseiro sobrando No meu canto ninguém mais orvei Canta fé Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais A noite pra mim tudo é triste Lá fora o medo a subia E eu sozinho na cama Chorando sua companhia Nem mesmo cigarro consegue Acalmar o meu desespero Lágrimas caem dos meus olhos Olhando o meu travesseiro Cama fria Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais Pra ela mandei muitas cartas Recados também telegramas Pra que ela voltasse de novo Ocupar sua vida Ocupar sua vaga na cama Quanta falta ela me faz Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais A cama é fria demais Viver o meu desespero de orelha Ocupar sua vaga A cama é fria demais A cama é fria demais Obrigado.